Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, beleza gente? Pessoal, vou dar uma dica aí pra vocês, como vocês podem descobrir que o casal está preparado para a choca, tá? Ah, Valdo, mas você já fez esse vídeo, já fiz um vídeo parecido com esse aí, só que esse é diferente, viu gente? Esse eu estou falando como que você pode montar o seu casal para a choca, ok? Você vai escolher um macho adulto, tá bom? Então, é um macho que esteja em plena saúde, beleza? Não esteja com nenhuma doença, não pode estar imuda também, tá? Ele também tem que ter o canto vigoroso, porque aquele canto vigoroso mesmo, tá bonito, lindão, entendeu? E quando você aproximar a gaula dele da fêmea, ele vai ficar todo oriçado ali, querendo pegar a fêmea, ele vai ficar querendo namorar com ela, ele fica cantando, desce e sobe a gaiola, querendo pegar a fêmea, tá? Querendo namorar, né? Sanhadão, né? E a fêmea, gente, como você vai descobrir, ok? A fêmea, ela vai ficar piando no fundo da gaiola, ela abre as asinhas, ela desce no fundo da gaiola, abre as asinhas, fica piando ali, pedindo galo, o macho fica todo assanhado do outro lado, né? Como eu disse. E a fêmea também, você pode estar pegando ela e soprando ali a croaca dela e observar a croaca dela fica em forma de charu, ok? Quer dizer que ela já está pronta também, prontinha para reprodução, beleza? E também ela tem que ser uma fêmea adulta, né? Ela não pode estar com nenhuma doença e nem estar em muda de pena, tá bom, gente? Aí você já tem um casal formado. É só você aproximar a gaiola dos dois uma da outra ou então colocar o casal separados, né? Em uma gaiola que tem aquela gradezinha no meio, um do lado ou do outro. Deixa eles ali, próximo ali, uma semana mais ou menos, tá? De cinco a seis dias, namorando só, um do lado ou do outro. Aí eles já vão estar acostumados, doidinhos, querendo namorar mais de pertinho. Aí você puxa a grade e deixa eles namorar à vontade, tá bom, gente? E, dando continuidade, você pode estar assistindo meus vídeos aí falando de manejo de reprodução e tal. Tem manejo de reprodução parte 1, tem o manejo de reprodução parte 2. Você pode entrar lá e vai ter o vídeo completo falando através da reprodução toda, tá bom, gente? Então é isso aí. O que eu queria passar para vocês é este vídeo rapidinho aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Desde já agradeço, ok? Se vocês gostaram deste vídeo, dê um like aí para mim, se inscreva no meu canal, ok, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau!